Bom, este é um cajueiro que é o maior do mundo e as suas raízes entraram no solo e tem várias ramificações e agora a gente vai conhecer o tronco humano, que este cajueiro é considerado o maior do mundo. Exatamente, vamos perguntar aqui o guia qual a área total, é 8.400 metros quadrados, qual é a área deste cajueiro total? Hoje ele ocupa aproximadamente 9.000 metros quadrados, quase um hectare, exatamente. Obrigado irmão. Quase um hectare de cajueiro, não é Cacá? Quase um hectare. Agora vamos aqui a destino do tronco mãe. O tronco mãe lançava os galhinhos que desciam ao solo e ramificava novamente. Como vocês observam aqui, ó, tudo ramificado e sai do tronco mãe. Acorti aqui. Cajuzinho. Cajuzão, né? É isso aí, Cacá. Aqui é o tronco mãe. Já estou falando do tronco mãe. Obrigado.